Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus! Pra quem não me conhece, meu nome é Maiko e este é mais um vídeo no nosso canal. Gente, graças a Deus! Já estou de férias, agora de férias literalmente, tá bom? Nossa, como eu sonhei por esse dia! Então agora você já sabe, né? Mais disponibilidade, mais vídeo. Graças a Deus essa semana foi bem repleta de vídeo, né? Está sendo ainda. Então vamos continuar gravando, vamos continuar editando, vamos continuar liberando vídeo aí no canal. E vocês continuam fazendo a parte de vocês, que é deixando seus lindos comentários aí. Compartilhando o canal com seus amigos e com seus familiares. Deixando também bastante like no vídeo, que isso ajuda e muito no canal, tá bom? Então se você é novo no canal e ainda não se inscreveu, já aproveita e se inscreva aqui embaixo, tá bom? E deixe muitos, mas muitos likes neste vídeo, que vai me ajudar e muito. Como também me siga no meu Instagram e Facebook, que está passando aí na tela. Então é isso, vamos começando aqui vlogando mais um dia. E agora nessa vida boa, né gente? Acordei agora, é 10h30 e eu vou tomar café agora também. Olha só. Vou tomar café e eu vou ter que sair pra me resolver algumas coisas, né? Vou ter que ir na casa lotérica sacar dinheiro, pagar conta, aquela coisa de todo mês, sabe? Paga aluguel, paga conta, meu Deus do céu. É uma loucura. Mas é isso, a gente ainda tem que agradecer a Deus por ter dinheiro pra pagar conta, né? Porque imagina, né gente? Tem um monte de conta pra pagar sem dinheiro. Então agora eu já vou tomar meu café, né gente? Meu pai que fez esse café hoje, esse café não tá bom não, tá? O café dele é super ralo, eu não gosto de café. Aí eu vou colocar leite, vai ficar pior ainda, vai ficar um chá. E minha mãe também tá aqui do lado, né gente? Dá logo um oi, filha, pro canal. Oi gente, tudo bem? Estou aqui esperando tomar café pra nós ir dar uma passeada, gente, agora. É isso aí, gente. A gente vai dar uma saída hoje, né? Como eu falei pra vocês. E se der, não sei se minha mãe quiser também, a gente passa lá na lojinha de um real, que hoje em dia não é mais nada de um real. Então eu vou tomar café com biscoito de porvilho, né? Nós fizemos ontem na casa da Dani. Ok. Olha só, gente, aquela carne que a gente passou no sal, ó. O Mãe colocou no sal, né mãe? É, pra poder tomar uma quentura boa e aí a carne fica gostosa. Ai, não vejo a hora de comer essa carne. Frita. Lá na Bahia, gente, a gente deixava no sol durante uns dois ou três dias, né mãe? É, era pra ficar sequinha. Deixava no sol, gente. Mas assim, ó, terminava a tarde o sol, minha mãe tirava e colocava no caldeirão, né? É, colocava na geladeira. Colocava na geladeira e no outro dia colocava no sol de novo. Então se você mora em um lugar assim que dá pra colocar no sol, sabe? Põe a carne pra vocês verem, fica muito bom. Lá na Bahia, a maioria das pessoas fazerem isso, tá? É que aqui em São Paulo a gente não tem lugar de pôr carne, né? Tipo assim, colocar no telhado ou na laje não é legal. Até porque viu os gatos e comem, né? Se deixar a carne lá, tá baixando. Pronto, gente, terminei de tomar café, né? Agora nós já estamos saindo. A Elie também tá aqui, gente. Dá logo um oi, querida. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então vamos lá. Nós passamos na casa da minha, a minha tia pegou o geladinho, ó. Chegamos, gente, aqui na lojinha de um real, né? Que eu já falei pra vocês que não é mais um real. Só o nome é um real. Então a gente vai ver agora se tem algumas coisas legais pra pegar, né? Vou mostrar um pouquinho pra vocês se tem alguma coisa de novidade, tá? Eu não sei, aparentemente parece que tem algumas coisas novas, mas vamos garimpar. Gente, olha isso aqui de colocar no pezinho da porta, sabe? É tipo uma cobrinha, ó. Eu vou levar uma dessa daqui, mas não é pra mim, é pra massa aqui na casa dela. O pezinho da porta é bem alto, né? Eu tenho certeza que ela vai gostar disso aqui. Tem essa rosa aqui, mas eu não vou pegar rosa porque a rosa acho que suja demais. Olha só esses modelos de copo, eu achei super bacaninha, tá vendo? Parecendo milkshake, olha. Bem bonito. Tem de vários modelos aqui, ó. Tem assim, pra quem gosta, né, gente? Olha essa jarrinha aqui também, ó. Bem diferente. Ela em casa tá cheia de jarro, amanhã tem um monte. Faz coleção. Olha essa tábua aqui de carne, ó. Ah, essa aqui eu gostei. Olha que bonita, gente. R$14,00, ó. Outro lado branco. Só não vou levar uma dessa porque minha mãe não quer mais tábua de plástico assim. Ela quer agora uma de vidro. Essa setona aqui é R$1,00. Vou levar porque a de manhã já acabou. E bastante coisa aqui, ó. Até lenço umedecido, tá vendo? Lenço umedecido. Absorvente pra quem usa, né, filha? Com abas. E sem abas também, tá? Absorvente tá R$2,00, gente. E olha só esse aqui, ó. Até fralda descartável adulto, tá vendo? Aqui tem, ó. R$18,00. Claro, né, gente? Como eu sempre falo pra vocês. Aqui nem sempre tem tudo que a gente procura, né? Mas tem algumas coisas bacanas. Como eu falo, tem que garimpar porque a gente consegue achar alguma coisa boa. Ó, o sabonete também aqui vende. Deixa eu ver se é cheiroso. Cheirinho de nada. Ixi, olha que legal é essa, ó. Vidro mesmo, tá vendo? Olha isso aqui. Não, é sério. Eu gostei muito. É porque eu gosto dessas cores assim meio diferentes, tá vendo? Essas cores meio clarinhas. Olha isso aqui, ó. É vidro também. Deixa eu abrir aqui pra ver como é que é. Olha só. Ó, legalzinho essas garrafinhas. Gostei muito. Tá custando R$7,00. Olha isso aqui de colocar azeite, tá vendo? Tem vários modelos. Olha, mas esses potinhos. Vem com a colherinha. Que bonito. É, pra açuqueira, açucareira. A açucareira. Um pouquinho. Esse aqui de pôr. Gente, olha só que bonito. Sei, né? Cada um é R$6,00, ó. Tem vários modelos. Olha esse aqui, que bonito. Nossa, eu gostei demais. Dá até pra colocar tempero isso aqui, ó. Dá pra você fazer o kit, tá vendo? Tem de várias cores. Olha esse outro modelo aqui, tá vendo, gente? Esse aqui é um modelo maior. A gente coloca açúcar também, se quiser. Nossa, achei muito bonito. Eu só não vou levar, porque amanhã não vai acabar usando, entendeu? Vai acabar guardando pra decorar. Tem esse aqui também pequeno, tipo, palito e sal. Bem bonito. Olha isso aqui, gente. Eu vim na Tapué, ó. Na Tapué é super caro um negócio desse. É de secar salada, ó. Só você rodar aqui, ó. É de lavar salada, né? Sei lá como é que é. Ó, gente, tá vendo? Aqui tem de tudo, ó. Desculpa. Vamos ver o preço, quanto tá custando a dessa? Só faltou aparecer o preço aqui. Mas, enfim, vamos procurar outra aqui. R$30,00, tá vendo? Tem de duas cores. Tem dessa cor aqui. Verdinho. Ou é azul, bebê, não sei. E rosa também. Gente, a mãe tá querendo aquela ali vermelha. Vou pegar agora pra ela. Espero que eu não derrubo tudo, ó. É maravilhoso. Gente, que medo que eu fiquei nesse negócio que caiu e eu tenho que pagar. Só não levo colher de pau porque ele em casa já tá cheio. Mas eu gosto demais de colher de pau. Olha só aqueles medidorzinhos, sabe? De colher de chá, essas coisas assim. Baratinho, R$2,00 também. Tem vermelho e tem esse verde aqui, ó. Tem esse cascador também, R$6,00. Ó, essas faquinhas, tá vendo? Olha ele mostrando o tapete. Quanto que tá, filha? R$18,00. R$18,00, gente, esse tapetinho. Bem bonito mesmo. Muito bom. Aqui tem de tudo um pouco. Tem de coisas pra casa, sabe? Utensílios, capa de almofada, sabe? Essas coisas pequenas. Pano de prato e pano de chão também. O que é isso, mãe? Imitação do pato? É. Gente, olha só isso aqui, ó. Deixa eu ver, mãe. Daí. Ó. A imitação de pato, tá vendo? Quanto que tá? R$2,00? R$6,00. A gente vai levar um desse aqui pra testar, pra ver se é bom mesmo, né? Olha só o cheirinho gostoso. A gente vai levar pra ver se é bom mesmo. Eu nunca vi essa marca. Esse aqui, pra quem tem box de vidro, é ótimo pra colocar, tá vendo? Na minha antiga casa, eu tinha comprado um desse, que era uma árvore que a gente montava. Ficava mal bonito. Eu montei na cerâmica mesmo, que eu não tinha box de vidro, né, gente? A massa de bolinho de chuva da Apt, eu nunca tinha visto a primeira vez. Eu até achei que era bolo quando eu vi de longe. Tá custando R$3,00, mas eu não vou levar, não. Hoje eu tô tendo essa marca aqui, ó, Descentes. Nunca vi essa marca na minha vida. Resolvi. Minha mãe tá falando que queria experimentar uma dessa, então nós vamos levar duas misturas dessa aqui. Pra quem tá afim de encarar um chá detox, aqui tem várias opções de chá, né? Eu mesmo não gosto desse negócio não, gente. Já tentei, mas não dá. Ó, o tal do Seca Barriga. O Canela de Velha Misericórdia, olha os nomes. Tem bastante tipo de chá aqui. E eles tão custando, olha só, R$2,00 cada pacote. Gente, deixa eu perguntar pra vocês aqui, que eu vi esse negócio aqui, ó. Eu fiquei super curioso pra saber o que que é. Ó, diz aqui que é batida na palha. Eu nunca vi esse negócio, mas parece que ele é feito de cana, de açúcar. Então, se vocês souberam o que é isso, deixa nos comentários pra me saber. Fiquei muito curioso. Olha só como é que é, tá vendo? Bem diferente. Ó, vou pegar um cuscuz também, né, gente? Olha só o preço da gelatina, tá vendo? Três gelatinas por R$2,00. Nós vamos levar uma quantidade aqui. Tem aveia também, tá vendo? Em flocos finos, em flocos normais. Aqui, assim, você consegue fazer a festa, sabe? Com pouco dinheiro. Porque tem bastante promoções, assim, ó. Dois sucos por R$1,00. Esse suco aqui eu nunca tomei, não. Mas esse aqui, ó, pop fruit. Já tomei, ele é bem gostoso. Esse de jabuticaba aqui, ó. Massa que me ensinou. Esse aqui é muito gostoso de jabuticaba. Antes ele era R$3,00 por R$1,00. Mas agora ele aumentou um pouquinho. Aí ficou R$2,00 por R$1,00. Aqui vende pudim também da Apsha. Eu nunca comprei, nunca nem comei pudim assim, gente. Tá R$1,00 cada, acho que eu vou levar pra experimentar. Deixa eu ver. Ó, tem caramelo, coco e chocolate. Ah, leite condensado também e pêssego. E morango. Ah, tem bastante opção. Eu vou levar pra experimentar o de chocolate, de morango. Primeiro deixa eu ver como é que faz, gente. Porque dependendo da forma que faz, eu levo um de cada. Então eu vou levar aqui, desse de chocolate e desse de morango. Aí ele me chamou, gente, pra me pegar essa vasilha ali pra ela lá em cima, ó. É. De rosa. E essa daí, a rosa também. Você baixa isso, né, gente? Sofre nessa hora. Tá pegando essa vasilha pra quê, filha? Fala aí. Porque eu compro daquele saquinho que é a embalagem maior, né? E aí fica ruim de colocar na máquina. Aí eu ponho aqui, ó. E aí fica ótimo. Olha só, gente. Eu pego aquele medidor, sabe? Medidor e coloco na máquina. Esse aqui hoje tá na promoção. Olha só, tá na promoção hoje. Esse iogurte aqui da Nestlé. Duas bandejas dessas, tá saindo R$3,00. Eu vou levar duas. Tô morrendo de sede aqui. Vou levar uma água também, bem geladinha. Nós já pegamos as coisas que a gente queria, né? Então, quando eu chegar em casa, eu mostro pra vocês o que a gente pegou, tá bom? Então, terminamos de pegar tudo, né? Cada um trouxe a sua sacola, ó. Olha aí, filha. Cheio de sacolas. É isso aí, gente. Agora a gente vai passar na casa Márcia. Não leva nada, gente. Não tem como. Com certeza. Gente, a gente tava falando que agora como é bom comprar, né? Acho que isso é uma terapia. É tão gostoso comprar. A gente tá indo diretamente agora lá pra casa Márcia. Ela chamou a gente pra almoçar lá. Pronto, estamos chegando agora aqui na casa da Márcia, né? Mãe, coitada. Tá com a cara igual um camarão. Tá lá em cima ainda. Cuidado, filha. Gente, super cansado. A gente andou bastante. Pronto, né, gente? Cheguei aqui. Já vou colocar minhas coisas aqui, ó. As minhas compras, né? Desculpa. Vim colocar na geladeira. Que cheiro de queimada é esse? Meu Deus. Filha, filha. Filho. Ah, mas aí, ó. Filha trouxe coisa pra tudo, claro, né, gente? Quem ia pagar ela, que não soube isso. Ah, a gente já trouxe pra você comprar também. Dá um oi, filha. Vai eu pagar. Antes que eu te foco. Oi, meninas e meninas. Tudo bom, gente? Com vocês? Faça que tiver a ficar. Elas chamam a gente pra almoçar aqui hoje, né, gente? Então a gente já tá aqui, né? Pra bater cartão. É, como sempre, né? Nada é demais, tá, gente? Não, não, não. Ó, gente, a cara de mãe que tá toda suada, coitada. É, tô morrendo de calor, gente. Aqui, ó. Andei muito e cheguei cansado. Ok, gente, é da Márcia. Ela pedi logo pra pegar quatro bandejas. Aqui deu seis reais. Como eu falei pra vocês, né? Tava na promoção, então tem que aproveitar. Eu tô aqui fuçando o lixo da Márcia, olha só. Ela comprou aquelas latinhas de leite moça, mas a dela não veio igual a minha, não, gente. É normal, tá vendo? Olha só, não tem nada embaixo, ó. Márcia ficou frustrada. Ela falou que só teve uma latinha só que veio decorada. Não teve sorte não, querida. Desculpa. Vou lavar a mão, né, gente? Gente, olha só o negócio que eu comprei pra Márcia, tá vendo? É uma cobrinha. Filha, toma tua irmã. Eu te falo! 3,50, tá, querida? Foi na conta. Então. Doida da lagarta. Gente, o dia que eu vim dormir aqui, que eu vi esse negócio, eu falei, Márcia, tu é doida, vai entrar um monte de bichinho. Olha aí, ó. Tá vendo? É bom ver, moço. Então, olha só o almoço de hoje. Vai ser feijão. Macarrão. Gente, olha que macarrão bonito. Parabéns, filha. Resto de arroz. Resto não, viu? Carne frita, gente. E carne de soja pra comer com macarrão, que é muito gostoso. E salada também, né, gente? Que não pode faltar. Então agora eu vou mexer o puxo, né? Porque já é 1h10 da tarde. Olha só, já montei aqui meu prato. Só coloquei mesmo uma linguiça, um pouquinho de carne. Macarrão, né, gente? Que não pode faltar. E, claro, carne de soja, que eu amo carne de soja. Muito bom. Terminei de almoçar, né, gente? Tava muito gostosa a comida. Agora eu vou tomar um suquinho aqui, ó. Quais são os sabores que tem? De manga da fruta e de uva da fruta. Ai, cara da fruta. Suco de manga da fruta, gente. Faz um tempo que eu tomei. Depois que existe o tang, né, gente? Um monte de gente deixou de tomar suco da própria fruta. Tá terminando o suco, né, gente? Agora dá uma descansada pra tomar café, né? Porque o segundo round é café. Tem que ter, né, filha? Café, com certeza. Eu e ele, gente, a gente briga pro café. E tem só um pouquinho aqui, viu? Agora sim, né, gente? Concluiu. Saímos da casa massa agora, né? Já almoçamos lá. Agora estamos indo pra casa. Descansar um pouco, terminar de editar vídeo. Então agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou lá na lojinha de R$1. Eu coloquei esses copos aqui pra não quebrar, tá, gente? Mas minha mãe comprou quatro copos aqui, ó. Pra dar pra Dani de presente. A gente pegou aqueles... É imitação de pato, né, gente? Que é que nem pato, é gel adesivo. Pegamos dois, porque eu gostei muito do cheirinho. Vou experimentar pra ver se é bom mesmo. Também peguei esses pudim prontos aqui, ó. Da Apti. Pra experimentar. Floco desse aqui de milho, pra fazer cuscuz, né? A gente gosta muito de cuscuz. Tava R$1,50. Esse milho aqui também, né? Que é pra fazer canjica amarela. Minha mãe que pegou. Olha só como é que é, tá vendo? É quebradinho isso aqui. Tava custando R$2,50. A mistura de bolo que a gente falou lá no mercado. A gente pegou duas. As duas são de abacaxi, gente. Minha mãe também pegou esse aqui, ó. É amacente de roupa. Eu nunca vi essa marca. Olha o nome dessa marca, gente. Fuzeto. Deus me livre. Que marca é essa? Enfim, a gente comprou pra ver se é bom mesmo. O engraçado é que nessas lojinhas de R$1,00 é cheia de marca diferente, né? Então a maioria das marcas que estão no mercado nunca estão presentes lá nessas lojinhas. É bem difícil. E quando tem, também é coisa pouca. Porque assim, ó. Lá na loja de R$1,00 tem apte e no mercado também tem apte. Mas assim, no mercado só tem mistura de bolo da apte. Não tem mais nada da apte. Geralmente os mercados, eles costumam pegar mais marcas grandes, né? Então se você quer comprar coisas genéricas, assim, né? De marcas mais inferiores. Vão nesse tipo de lojinha que vocês vão encontrar. Várias marcas diferentes. Vários produtos aí, né? Diferentes também. Aí pegamos gelatina também, gente. Dessa vez não foi da apte. Foi da Ieba. Nunca vi também essa marca. Misericórdia. Pegamos duas dessa aqui, ó. De limão também. E duas de framboesa. Como tava R$3,00 por R$2,00, né? Achei que valeu a pena. Aí minha mãe pegou esse esmalte aqui também, gente. Tava R$1,00. Na verdade ela pegou dois esmaltes. Uma acetona. E eu peguei esse aqui também da Docille, né? Que são umas cerejinhas. Eu já comi uma vez. Eu gostei muito. Imitação da Fin, né, gente? Mas é bem gostosa. Por último, os nossos iogurtes, né? Que foi o mais barato de hoje. Que foi dois desse por R$3,00. Então essas aqui foram as coisas que nós compramos, né, gente? Foi coisa pouca mesmo. Ah, gente. Já ia esquecendo também. Minha mãe comprou esse aqui, ó. Esse potinho. E comprou esse aqui também, ó. Ela pagou R$19,00. Esse aqui foi um pouquinho mais caro, né? Mas... Olha só. Fecha. A tampa dele é bem boa. Olha só. Então, gente. Tô falando um pouquinho embaixo. Porque a Larissa tá aqui em casa. Ela tá dormindo. Pra não acordar, né, gente? Porque às vezes eu falo meio estralado, sabe? Pode ser que ela acorda. Então eu já vou comer aqui um docinho, ó. São cerejinhas também, né? Bem gostoso. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você é novo no canal aí e ainda não se inscreveu, já aproveita e se inscreva aqui embaixo. Deixe bastante, mas bastante like mesmo nesse vídeo. Como também me siga no meu Instagram e Facebook que está passando aí na tela. Grande beijo em cada coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.